E agora o jogo muito louco na sul-americana entre Flamengo e Palestino, olha aí. Parecia que o Leandro, a Eutomaluco, o Damião e o Escobar estavam se falando durante a partida. Jogo doido, doidaraço! Não é comum vermos jogos internacionais eliminatórios com 7 gols. Mais difícil ainda é ter 7 gols apenas no segundo tempo. E o que dizer de 5 gols em 14 minutos e 37 segundos? Palestino e Flamengo esquentaram a gelada Santiago. Com frio a gente ficou um pouquinho congelado no início do jogo. E realmente no segundo tempo a gente cobrou um pouquinho mais para que a gente pudesse acelerar e tentar fazer um gol fora de casa, que seria importante, mas não esperava que saíssem 7 gols. Tirando o corajoso Hever, que estava de mangas curtas, não havia nenhum outro cidadão no estádio que não estivesse com frio. 5 graus. Está aí o único momento em que ser reserva não é má ideia. Os 22 titulares estavam rezando para o primeiro tempo acabar. Joguinho ruim, viu? Será que teve gente no Brasil que desligou a TV? Se teve, essa minoria se arrependeu. No primeiro minuto, o Flamengo botou as manguinhas curtas do Hever de fora. 1 a 0. A virada chilena foi rápida. Tira ambasso de Romo aos 4. Aos 11, a primeira virada. Vidal, sozinho, aproveitou o cochilo da defesa. Friozinho, sabe como é, né? 2 a 1. E certamente todos os fantasmas rubro-negros renasceram. Seria o palestino novamente um algoz? Outro vexame internacional? Mas dessa vez, o filme não se repetiu. O Flamengo se impôs e vai levar para o Brasil um grande resultado. E os rubro-negros aqui em Santiago comemoraram bastante. O pesadelo veio e foi embora. Porque Berrio brigou, lutou, disputou e marcou. Feio é não fazer gol. 2 a 2. Já a Damião gosta de gols difíceis. Grande arrancada de Everton. E o centroavante inventou uma letra giratória e aterrissagem na trave. Nova virada. Tudo isso, como eu disse, em apenas 14 minutos e 37 segundos. Segundo tempo com um pouquinho de desatenção. Mas, graças a Deus, conseguimos um ótimo resultado. Agora é consagrar a classificação dentro de casa. A partida ficou calma até os 36 minutos. Quando o Rafael Vaz, oportunista, marcou o quarto de cabeça. O primeiro gol dele em 61 jogos com a camisa do Flamengo. Saiu a Inhaca que a gente fala. Pô, graças a Deus, né? A gente vem trabalhando muito, né? Já fazia um ano já que eu tava aqui e esse gol não saía. No Vasco, ele era um zagueiro artilheiro. Tanto que a última derrota rubro-negra na cidade do Rio de Janeiro foi em São Januário, em fevereiro do ano passado. Sabe de quem foi o gol? Rafael Vaz explode a Massa Cruz Maldina! Que maravilha, hein? Lembrava, não? É, lembrava. Claro que lembrava. Mas hoje eu tô vestindo a camisa do Flamengo. Eu tô muito feliz aqui. O palestino entregou os pontos. O time acabou de voltar de férias. Fez ontem seu primeiro jogo oficial depois de quase dois meses. Bom pra quem queria fazer gol. Everton Ribeiro sofreu pênalti. E bateu. 5 a 2 Flamengo. Um bom resultado pra tentar deixar pra trás as lembranças ruins de Santiago, da Libertadores. Voltar aqui ao estádio contra um adversário que também já fez parte nessa minha curta carreira foi, assim, gratificante. Ainda bem que a gente conseguiu uma boa vantagem lá pro Rio de Janeiro. Tudo ia bem com os jogadores no campo se cumprimentando. Mas eles não sabiam que no vestiário não tinha água quente. A água gelada ali não tem nem como nesse frio. Vamos pro hotel e lá tomamos nosso banho. A vida do Flamengo no Chile nunca é fácil. Tem ducha fria até quando vence de goleada. É, dessa vez o Cheirinho não era amigo ali no vestiário, né, depois do jogo. Ó, o jogo de volta é na Ilha do Urubu, dia 9 de agosto, hein, galera. O Flamengo pode perder até de 3 a 0, que mesmo assim se classifica pra fase seguinte, que é a fase de oitava de final da Sul.